Olá meninas, tudo bom? Então hoje eu estou aqui para o terceiro dia do meu vlog, para quem não sabe eu vou vlogar 30 dias seguidos aqui nesse canal e hoje eu estou aqui para responder a tag de se conhecendo melhor. Eu ia gravar na minha outra câmera para sacudir menos, mas eu esqueci de carregar a bateria então por isso eu estou gravando na do iPhone mesmo, tá bom? Então vamos começar porque a tag vai ser demorada. Hoje eu não ia fazer tag, hoje eu ia levar vocês para sair, mas eu não sei se vai dar para ver, para vocês verem, deixa eu ver se vai dar para ver Está toda, está chovendo muito, agora não está mais, está só chuviscando, mas choveu o dia todo aqui, será que deu para ver alguma coisa? Mas choveu o dia todo aqui, então como eu acho que eu não vou sair hoje, eu decidi responder a tag para vocês, né? Então vamos lá, eu peguei as perguntas, eu não conhecia essa tag, eu anotei aqui, tá? Porque eu queria fazer aqui da cadeira daqui da sala que está mais iluminado, por causa da chuva, está meio escurinho Então eu copiei, eu não sei se eu copiei certinho todas, mas eu vou responder e quem tiver perguntas não deixe de mandar aqui no comentário abaixo, ou na página do Facebook, ou na hashtag BBR Vlog lá no Twitter que eu vou responder suas perguntas e falo seu nome também, tá bom? Então vamos lá, nome completo, meu nome agora é de casada, é Renata Chega Onde você mora? Eu moro em Ohio, Estados Unidos Estado civil, casada, tem filhos? Não Comida favorita? Hum... Comida, comida? Eu acho Deixa eu ver... Ai gente, eu sou meio chata para comer, na verdade Mas as coisas que eu gosto, eu gosto muito, então assim, eu gosto muito de besteira Pizza, McDonald's do Brasil, porque McDonald's daqui, gente, não tem nada a ver McDonald's do Brasil, hum... e pizza só de mussarela Eu gosto de macarronada, eu gosto de churrasco Churrasco, se for comida assim, churrasco é comida, né? Acho que... será que vale? Eu acho que a câmera hoje está aqui embaixo, não está lá em cima igual eu estava da outra vez Então eu estou meio confusa Bebida favor... não Qual o tipo de comida que você não gosta? Eu não gosto de arroz Eu não tenho um tipo assim que eu não gosto Tá, eu não gosto muito de comida... eu não gosto de sushi Comida chinesa, japonesa, eu não gosto Deixa eu ver o que mais que eu não gosto Gente, eu não gosto de tanta coisa Eu sou chata, eu não como arroz Eu não como coisa verde, eu não sei, alface Sou bem chata para comer, gente Como se... não O que menos você gosta em si... o que menos gosta em si mesma O que eu menos gosto, se for assim, parte do corpo É a minha barriga Se for personalidade, eu sou muito brava, gente Eu sou brava Fico irritada por qualquer coisa, depois eu me arrependo Mas tá, como se autodefine? Eu acho que eu sou exigente Essa pergunta é difícil, né? Porque assim, eu não vou ficar me elogiando Na internet Mas assim, eu sou preguiçosa Eu sou... se você me dá um trabalho Eu foco mesmo naquele trabalho E vou fazer, então assim Eu tenho uma personalidade assim Eu fixo mesmo, sabe? Tô tentando não só cozinhar Ah, gente Sei lá Me definei Qual o seu sonho? O meu sonho Eu acho que é... Sinceramente Vou falar para vocês O meu sonho é ter uma família Daqui a uns anos de ter filho E conseguir um bom trabalho Sabe? Conseguir manter a minha casa Conseguir me manter Não manter a minha casa Mas conseguir eu e o Breno Mantermos a nossa casa e tudo Mas o meu sonho atual Agora, nesse momento Seria voltar Da onde eu parei Assim, de ser parceira do YouTube Voltar com a parceria Se pudesse Eu acho que iria me fazer muito bem Porque desde que eu perdi a parceria Eu fiquei triste, assim Então aquele canal, assim Realmente eu fico chateada Por uma pessoa fazer uma maldade E eu perder a parceria Ahm... O meu pior defeito É ser brava Que eu reclamo muito Eu reclamo Porque quando eu quero as coisas Eu quero as coisas na hora Eu não quero esperar E... Ah! Quer uma coisa que me irrita? É quando eu falo assim Brandon Pega esse negócio pra mim Ou faz isso aqui pra mim E ele fala Tá Aí tá E eu vou esperando E nada Nada dele fazer nada Aí eu vou Você vai fazer isso agora Ou eu vou fazer daqui a pouco? Meu defeito é quando a pessoa Não pode fazer nada na hora Quando a pessoa não pode fazer E não fala nada Pra mim, se você não falar nada É porque você vai fazer Se você falar pra mim Espera um pouquinho Porque eu tô fazendo um negócio aqui Ou que eu tô fazendo um negócio na internet Porque eu tô jogando Sei lá Eu não ligo Mas se você não falar Me dou uma ruiva O que é importante pra você É uma pessoa Eu acho que é a honestidade Muito importante Lealdade A pessoa ser carinhosa Né? No caso eu acho que Tô falando no sexo oposto Né? Então assim E até amigo também Né? Tem que ser carinhoso Leal Honesto E eu acho que E trabalhador Sabe? Então eu acho que Você não se sentir sozinha Quando tá com aquela pessoa Às vezes eu brinco com o Breno Que eu falo Você tem que ser mais carinhoso Mas então Qual o tipo de filme Que eu mais gosto? Comédia romântica Eu gosto de comédia Ação Suspense Eu gostava mais de suspense Filme de terror antigamente Agora eu não gosto mais Porque eu fico muito medrosa Eu sou tão medrosa, gente Que eu assisto Disney Channel O dia inteiro Só pra não mudar de canal E não ver nenhum trailer Assustador Desse filme de terror Que fica por aí Pela internet E pelo Deixa eu contar uma história pra vocês Anteontem Ou ontem Eu tava assistindo Eu fui assistir um vídeo De comédia Na internet E aí o trailer anterior No YouTube Era de um filme de terror Meu Deus, gente Eu fiquei com medo o dia inteiro Não queria tomar banho sozinha Eu tava esperando pra ele chegar em casa Eu fiquei apavorada o dia inteiro Não gosto Não gosto Hum Não pode Ah, o que mais? Qual o filme que eu mais gosto? Comédia romântica Comédia Filme alegre, né? Hum Qual Menos gosto Eu acho que Não sei se tá perguntando Mas eu acho que não tem Assim Tem o de terror Que eu não assisto mais Não é porque eu não gosto Mas é porque eu sou medrosa E pior Se eu vejo um clipe Eu quero ver Eu ver o filme De qualquer jeito Se eu vejo um trailer Eu quero ver o filme De qualquer jeito Porque eu quero saber O que vai acontecer Porque eu fico pensando Doida Qual a situação do ano favorita? Ah, eu acho que é Verão e primavera No caso, as duas Mas é primavera Daqui dos Estados Unidos A primavera Porque é quando as flores Aparecem e tudo E no Brasil Como são parecidas Os dois dá no mesmo, tá? Mas eu gosto do verão também Tanto um quanto o outro Hum Qual a sua formação? Como vocês sabem Eu tranquei a faculdade E eu só posso estudar aqui Depois que todos Os meus documentos saírem Então, por enquanto Eu só tenho Eu só me formei No segundo grau E tô com o terceiro grau Trancado Quantos irmãos você tem? Eu tenho dois irmãos Eu tenho um irmão Por parte de mãe e pai Normal Um irmão E uma irmã Que é só por parte de pai Que ela é mais velha do que eu Qual esporte você pratica? Videogame? Conta Jogar videogame? Eu já dancei Mas agora Se videogame contar Será que vale? Não, né? Nada, então Eu tenho que praticar, né, gente? Tenho que praticar Foi quem? Eu não tô lembrando Alguém me pediu Nos comentários do YouTube Porque eu leio É pra eu fazer um vídeo Da minha rotina de alimentos Ah, não Não foi, não Foi no Foi a que era uma cereja Se não me engano No nick no Twitter Eu não tenho certeza Mas eu acho que foi Pediu pra fazer uma rotina De comida e tudo Gente, mas eu como tão mal Mal mesmo Só besteira Não faço exercício Gente, sério Eu tenho que fazer Tenho que tomar vergonha na cara A gente podia fazer isso Não, eu podia começar A fazer exercício agora Daí eu fazia nos vlogs Talvez, talvez Qual seu time vasco? Doce ou salgado? Ah, e onde eu moro Eu acho que pergunta Onde eu tô morando agora, né? Mas eu sou mesmo do Rio, tá? Doce ou salgado? Oi, gente Olha Me deu saudade agora Sabe de que? De bolinha de queijo Do Brasil e de pastel Gente, eu tô com tanta vontade De comer pastel Pastel, pastel, pastel Mas é que eu não sei fazer a massa Eu não sei se tem queijo minas Se alguém souber um queijo Parecido com queijo minas É que me conta Mas é... Deixa eu ver Doce ou salgado? Eu acho que Eu gosto mais É mais fácil eu gostar de chocolate Tudo Mas assim Se você comer um doce Você quer comer depois um salgado Às vezes Se você comer uma coisa muito doce Então tanto faz Os que eu gosto de qualquer um Doce, se for doce É Ou galac Ou Três mosqueteiros daqui, né? Three mosqueteers Ou Kinder É um dos três, tá? Aqui não tem galac Eu não encontro fácil Então só os dois E salgado E salgado é pastel Essas coisas assim Qual animal que você mais gosta E que menos gosta? Eu gosto de tudo Eu gosto de gato, cachorro Papagaio Periquito Eu gosto de peixe Eu gosto de tudo Tudo, 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 tudo Cavalo Bezerrinho Eu gosto de qualquer bicho, gente Sério Tem pelinho Eu amo Agora, se for o que menos gosta Animal Não tem Se você for contar Inseto É o que eu menos gosto É barata e aranha Deixa eu ver É Barata e aranha São os que eu menos gosto Mas é Barata é o que eu menos gosto De tudo Ah, barata e aranha Os dois É o que eu nem falou Mas Aqui me dá medo Mas é Se você for contar Esses Mas se você não contar Se você quiser saber Animal, animal Dentre os animais Que tem Se eu fosse escolher O menos favorito Eu não ligo tanto Para pássaro Porque às vezes Faz muito barulho E você mora no apartamento Não pode Tudo Mas fora isso Eu gosto deles também Mas se fosse para escolher Algum Qual o tipo de música Que mais gosta E que menos gosta O meu tipo de música Favorita Eu acho que É tudo, gente Sério É pop É música assim A maioria das que eu gosto É em inglês Agora eu quase não ouço Música em português É só músicas Poucas assim Que eu ouço em português Até porque não toca aqui Então tem que ver na internet Eu normalmente ouço música no carro Ou quando eu estou saindo E tudo Porque eu amo ouvir música Mas eu gosto de ouvir Quando eu estou saindo Então Eu sou bem eclássica Eu gosto de tudo E que ao menos gosto Também não tem, gente Não gosto muito de funk Funk do Brasil Mas é Também depende E pagode Também Eu não gosto muito Mas Fora isso Nada Mas eu sou bem eclássica Eu gosto de bastante coisa E a câmera está mudando a cor Não sei porquê Então é isso, gente Essa aqui foi a tag Tá Do Como é o nome? Se conhecendo melhor Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu ia fazer até essa tag no meu outro canal Mas como eu não deu para sair e levar vocês hoje Eu estou fazendo aqui Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei para mim, tá Não deixa de se inscrever Nesse meu novo canal aqui, não E compartilha Compartilha Divulga Lá Faz parte do Twitter Da página do Face Tá bom? Mil beijos Espero que vocês tenham gostado E até amanhã Se eu sair hoje ainda Eu mostro para vocês Tá bom? Beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau